E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o grupo de piques do Clube da Aposta no qual eu participo. Muita gente entra em contato comigo para perguntar se eu tenho um grupo VIP, se eu tenho consultoria, até inventaram agora um negócio de sinais, né? Se eu envio sinais de apostas. Então vou estar falando nesse vídeo como é que funciona, como é que faz para participar, quanto é que custa, qual o rendimento que nós temos. Para que vocês possam saber, tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto e se tiver interesse também participar. Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar falando sobre esse assunto hoje. Como vocês sabem, vocês que me seguem aqui no YouTube, sabem que eu trabalho com o mercado asiático, eu trabalho com casas de apostas asiáticas e com as linhas de handicap. Trabalhando sempre com as ordens estabilizadas, com os limites altos de apostas. Eu não faço geralmente apostas com antecedência. Por exemplo, hoje é sábado, eu vou mandar uma aposta de segunda-feira. Não. No sábado eu vou estar lá mandando as minhas apostas do próprio sábado. No domingo eu vou estar mandando as minhas apostas do domingo. Então, sempre pela manhã, com tranquilidade. Eu não trabalho com aberturas, eu não trabalho com futebol europeu. Mas em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Até porque o grupo não é só eu que mando dicas de apostas. Tem o Jonas Caetano, que também trabalha com futebol brasileiro. E a gente faz uma dobradinha lá para cobrir praticamente todos os campeonatos do Brasil. Tem o Borja, que é um espanhol, que cobre o futebol espanhol muito bem. O futebol europeu também, que manda dicas lá. Tem o Thiago Milan, do tênis. Tem o Vinícius Duarte, no basquete. Tem o Andrés Raberlin, no futebol sul-americano. Então, são cinco tipsters que vão mandar dicas de apostas para vocês. Não é somente eu. Nós mandamos apostas pré e apostas em live também. Beleza? Eu vou deixar o link aqui do site para que vocês possam ver. É a página de vendas. E na página de vendas tem as planilhas de cada um dos tipsters. Inclusive as minhas, tanto a planilha do grupo, quanto o Blogabete. Porque assim, o grupo tem dois meses apenas de criação. Nós estamos indo para o terceiro mês. Devido à pandemia, nós fizemos ali fevereiro, o primeiro mês. Aí parou, ficou um período parado e agora voltamos. Então, já temos um mês de grupo ativo depois da pandemia. Já fechamos positivo nesse retorno. Para que vocês possam ter uma noção de como estão os resultados. Depois da pandemia, que mudou algumas coisas, né? Então, a gente está conseguindo extrair o valor do mercado. E vocês vão ver todas as planilhas de cada um. Da lucratividade de cada um. Não precisa perguntar. Sérgio, quanta lucratividade você está? Clica aí no link. Você vai ver lá todas as apostas. É muito mais fácil você ver todas as apostas que eu fiz. Você vê quais são os mercados que eu trabalho. Quais são os campeonatos que eu cubro. Não só eu, quanto dos outros tipsters também. E com a lucratividade que tivemos. É bem melhor do que eu chegar aqui e falar que eu estou tantas unidades de lucro no mês. Entendeu? É isso que eu quero que vocês saibam. E é basicamente isso, né? O link vai estar aí. E sempre que você tiver dúvida sobre o assunto, assiste esse vídeo. Que vai estar explicativo aí sobre o assunto. E compartilha também com seus amigos que querem participar de um grupo de PIX. Um grupo VIP. Uma consultoria. A gente envia as dicas todas num grupo do Telegram. Não é no WhatsApp, né? É no Telegram. Você baixa o Telegram. Vai fazer a compra. Vai chegar no seu e-mail. Você entra lá. E vai ter um grupo de resenha na qual você pode tirar dúvidas com os tips. Você pode bater papo com a galera que está lá. Conversar sobre os jogos e tudo mais. Beleza? É basicamente isso. Esse vídeo de hoje. Bem rápido. Só para explicar o grupo de PIX. Tamo junto. E até o próximo vídeo.